Olá pessoal, vocês sabiam o que falar, dizer, informar é diferente de comunicar? Muitas vezes dizemos, falamos coisas, informamos, mas não comunicamos. Comunicação é tornar uma mensagem comum, é fazer-se entender, é compartilhar. Uma boa comunicação que permite um relacionamento duradouro não se constitui num ato isolado que se encerra numa ação, mas se trata de um processo com 14 objetivos, sim, vocês entenderam bem, 14 objetivos, que antes do fenômeno do digital exigia o uso de diferentes meios, ferramentas e ações de comunicação para alcançá-los. Um bom planejamento de comunicação digital permite o alcance dos 14 objetivos e, aliado e integrado a um bom planejamento de comunicação offline, potencializa os resultados. Se você quiser se aprofundar sobre esse tema, inscreva-se no curso Marketing e Comunicação Digital, oferecido pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Sou Mitsuri Anasi, coordenador do curso e um dos professores, juntamente com outros renomados professores e profissionais da área de Marketing e Comunicação Digital. Espero vê-los. Até lá. Um abraço. Tchau. Tchau.